É isso aí pessoal, domingo 26 de março de 2017, estou aqui em Santos no Valongo, notem que esse é o bonde japonês, o futuro bonde sushi, e aqui temos a garagem do bonde, ali é a estação retificadora, o bonde arte, o bonde café, que é esse aqui, na estação do Valongo, aqui na garagem, então aqui, olha só, essa construçãozinha aqui, já foi usada como posto turístico, né, provavelmente bem antiga, e, a gente está aqui, vou mostrar para vocês, o bonde que vai receber uma nova pintura, ali olha, vocês lembram daquele bonde que recentemente tinha as cores vermelha, prateada? Agora, ele vai receber uma pintura diferente, de uma outra época, dos bondes, ou seja, o verde escuro, com o verde claro, eu acredito que tenha sido na década de 1950, 60, que foi adotada essa cor, que é uma cor, porque os sistemas de bonde turístico de Santos, eles têm, é, as cores padrões do sistema turístico têm acompanhado algumas épocas do bonde, então, por exemplo, recentemente era a época dos anos 60, até o comecinho dos anos 70, que foi quando foi o fim, que era o bonde vermelho e prata, já esse aqui, essa nova pintura aqui, esse mesmo bonde, dessa cor, recebeu agora, já é uma época anterior, então, notem que está aqui, olha, no macaco hidráulico, né, e logo, logo, vai ser colocado em funcionamento com esse novo padrão de cores, que, na verdade, é anterior, anterior àquele padrão vermelho e prata, aqui temos o bonde 38, original também de Santos, aberto, já com as cores aí, também, de uma época do começo dos bondes em Santos, né, então, temos aqui, este bonde, ele não tem motores, ele não circula, ele só funciona atrelado a outro bonde, então, é isso aí, aqui temos o pessoal ali fotografando, que é o pessoal, hoje temos o encontro do Instagram, então, as pessoas estão aí em busca de imagens, né, inusitadas, diferentes, e, claro que, uma construção antiga, assim, vale a pena a gente registrar, né, como eu sempre gosto de mostrar para vocês, o andamento dos bondes do Valongo, cujo, a saída dos bondes, é aqui, do lado da estação do Valongo, aqui em Santos, aqui temos, essas imagens, vocês já viram várias vezes em outros vídeos, que eu sempre gosto de mostrar para vocês, aqui é a lateral da estação da antiga estrada de ferro Santos-Ajundiaí, aqui, ou São Paulo Railway, a estação que recentemente completou aí 100 anos de vida, 100 anos de existência, de inauguração, ao lado aqui, do atual Museu Pelé, que é uma construção já do século XIX, que o dia até, inclusive, foi a Intendência, né, que é uma espécie de prefeitura e a Câmara de Santos também. Está aqui à frente, lembrando que esta estação, atualmente, os bônus, os trens, aliás, não conseguem mais chegar até esta estação, estação da São Paulo Railway. Então, é uma estação que foi preservada a sua fachada, né, porém, não tem o uso mais como estação de trem. Como eu já mostrei para vocês, mas eu vou mostrar, enquanto o bonde não parte, que eu quero ver o bonde, vamos entrar aqui rapidinho. Para você comprar a passagem do bonde, você entra aqui. Então, aqui, você pode comprar o ingresso do Museu Pelé, e também, olha, a bilheteria do bonde turístico. A passagem custa R$ 6,00. Vou entrar aqui para mostrar para vocês como é que é o interior. Para quem ainda não viu, né, nos vídeos, aqui temos uma lojinha temática. Tudo bom? Referente ao Pelé, ao futebol. Aqui é a entrada propriamente dita do Museu Pelé. E aqui é uma lanchonete com café. Aqui, esta parte aqui, tem exposições, que não... uma sala interativa, né, ligada à Prefeitura de Santos. E o Museu Pelé é ali. São dois prédios, né, como vocês podem reparar, separados aí, cobertos, né. Muito bacana. E aí, vamos voltar lá para o bonde, tem guarda-volumes, cadeiras de rodas. bem acessível, né, acessibilidade total. E aqui temos a igreja, o santuário de Santo Antônio do Valongo. Aqui no centro de Santos. Esse aqui, ó, vou mostrar para vocês ali, você pode comprar alguns itens turísticos de Santos. E também produtos artesanais. Tem aqui vários produtos artesanais. que você pode adquirir aqui, junto à estação, já voltada aqui para o Santista. Olha só. Coisas ligadas. Enquanto a pessoa aguarda o bondinho partir, a pessoa está aqui. E aí, Marcelo? Esse é o Marcelo. Ele que confecciona aí essas peças. a mureta de Santos, os prédios tortos, que é uma característica bem conhecida, bem santista, né? Olha, porta-chave com Santos, a mureta de enfeite, tem também porta-trecos. Tudo voltado aí ao turismo de Santos. Prédios antigos. Olha só que bonito. É o café carioca aqui, né? Muita coisa bacana. E aqui temos os turistas, as pessoas, os passageiros, aguardando aí a partida do bonde elétrico. Este aqui, por exemplo, ele é um bonde que ele veio da cidade do Porto, em Portugal. E... Aí estão os motordeiros, né? Então os... E aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos controles do bonde. Aqui, ó. alavanca, power, brake, está no zero, está vendo? Está desligado. Se o motorneiro acionar aqui, com certeza ele vai... o bonde vai andar. um bonde bem bonito. Foi reformado, né? Foi um presente da cidade do Porto. São três bondes da cidade do Porto. Foram doadas para Santos. Este aqui é um deles. E já funciona há vários anos aqui na cidade de Santos. Ok. É isso aí, pessoal. um pouquinho de Santos, um pouquinho dos bondes. Vocês viram ali o bonde na garagem, o bonde japonês. Vamos chamar assim o bonde sushi, né? Que vai estar aí fazendo parte também do museu vivo dos bondes. E aqui, ó. E o bonde partindo para mais uma jornada. Deixa eu atravessar aqui a rua. Claro que é sempre uma grande oportunidade para uma foto. E a gente vê. É um passeio monitorado. É isso aí. Tá aí mais um bondinho chegando ali também. e muita gente tirando fotos. Valeu? Grande abraço e até a próxima.